Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês hoje uma pistola de Airsoft é um modelo elétrico com blowback e ela é envolvida com pilhas alcalinas, ou seja, 4 pilhas palito ela é feita pela UHC, feita em Taiwan vamos ver aqui mais uma coisa, modelo UM653B CNPJ do importador, CI de importação, garantia de 90 dias contra o efeito de fabricação os modelos subsequentes né, e vamos usar ela propriamente de outro aqui o manualzinho, também tem um manualzinho em inglês e um em português mas é muito simples, tem que só tomar cuidado de trocar as pilhas invertindo vem já com 100 BBs, tá e vamos usar o Desert Eagle Electrical Blowback ela é uma pistola muito simples feita em ABS, toda em ABS, não tem nada em metal aqui tem uma marcação, a única marcação que você vai encontrar é essa marcação aqui AR15030159 é o modelo que foi importado, essa marcação é a numeração da pistola marcada pelo importador, quem importou fez essa marcação para saber que foi ele que importou, tá é, tirando isso você não vai achar mais nada de uma outra marcação é, todo em ABS, a única coisa que você vai achar que é de metal é o cano que é um cano de alumínio o cano vem apenas até aqui, tá, não vem até o final aqui as vezes você vai imaginar que ela vem até aqui não vem, vem só menos até aqui olhando aqui dentro, dá pra saber que vai vir até aqui mais ou menos tá, tira-se a tampa aqui são magazine pra 16 bebês, cabe até 20, mas o recomendado é 16 bebês de 12 gramas, tá, porque a velocidade ideal é uma velocidade de hobby, ou seja pra tirar o alvo, pra tirar em latinha dentro de casa é um modelo hobby mesmo, não é pra competição, não é pra você jogar ou fazer o Airsoft o jogo de Airsoft, o jogo de Airsoft, e sim ou você colecionar ou você tirar o alvo é de 150 fps, por que que ela tem essa velocidade? porque as pilhas delas, são 4 pilhas, palito, tá aqui que até acaba conferindo um peso, você tira ela fica mais leve ainda mas você colocando aqui ela dá um pouquinho mais de peso é um modelo hobby, ou seja, um modelo de entrada não é um modelo pra competição, tá tanto é que o preço dela é bem acessível mesmo, é um preço bacana, não é um preço exagerado não então você não deve esperar um produto pra competição e sim um produto pra brincar mesmo, hobby, em casa se você puxar o gatilho aqui, ela não vai funcionar não tem função alguma a não ser que você perde a trava de segurança que fica aqui apertou a trava de segurança ó, ela faz o movimento de blowback, vem até aqui atrás e já efetua o disparo então é muito bacana, é um produto super engenhoso, né, foi muito bem engenhado mas é um modelo hobby, se alguém quer alguma coisa pra competição, deve procurar um modelo mais caro, um modelo de competição mesmo isso aqui é um modelo especialmente pra quem quer ter em casa, quer atirar em um tiro ao ovo, quer brincar, mas não quer competir, tá é um modelo de entrada, um modelo bonito, muito bacana e tem a escala de um por um, ou seja, a escala é real, né, de um apistólogo desertivo muito bacana mesmo, pessoal é isso aí, espero que tenham gostado muito obrigado até a próxima